Oi! Meu nome é Karen Cristina e esse é o canal Ateliê de Beleza. Sejam muito bem-vindos! E hoje eu estou muito animada porque eu trouxe resenha de uma belezinha que me fez ficar apaixonada. É a prancha da Babyliss Pro Optima 3000. Olha que linda, gente! Então, bora lá pra resenha dessa belezinha. Então, essa é a prancha Nano Titânio Optima 3000 da Babyliss. E de primeira, o que eu tenho pra falar? Esse design maravilhoso. Ela é toda revestida de aço inoxidável, então ela não vai corroer. Aqui na borda ela tem uma proteção de borracha pra nós não queimarmos o dedinho na hora de trabalhar. Aqui atrás ela tem também um apoio para o polegar, que o que facilita muito na hora de trabalhar. Ela tem cabo giratório, o que é maravilhoso. A gente consegue contornar toda a cliente sem ficar enroscando. E ela tem um cabo, gente, olha só! Muito comprido! E a gente ama isso nas chapinhas, né? Porque também facilita a gente ir mais longe. Outra inovação no design dessa nova prancha é essa trava aqui pra fechar a chapinha e destravar para uso. Ela tem 3,2 centímetros de comprimento e ela é de titânio, que também é tradicional da marca Babyliss. Ela chega até 240 graus Celsius, sendo que a temperatura é possível ser regulada. Ela vem com esses 3 botãozinhos aqui. O do meio é pra ligar, o de cima é pra subir a temperatura e o de baixo é pra descer a temperatura. E aqui o visor vai ficando coloridinho conforme a gente vai subindo ou descendo a temperatura. O que dá pra regular aí pra você fazer trabalhos em cabelos louros, mais sensíveis, que não precisam de usar a temperatura máxima que é de 240 graus Celsius. Certo? Ela também tem uma super inovação porque o design dela é próprio pra também fazer cachos no cabelo. A gente consegue trabalhar fazendo cachos e ainda segurar aqui na pontinha, o que é ótimo, porque você não precisa investir numa prancha e no Babyliss. Eu sou simplesmente apaixonada, eu já trabalhei com ela tanto fazendo cachos como fazendo processos de progressiva. Ela tá até um pouquinho suja aqui porque eu quis o quê? Usar antes de trazer a minha resenha pra vocês. Pergunta que não quer calar, que eu sei que vocês vão ficar com essa dúvida. Qual é a diferença entre a nova chapinha de titânio Optima 3000 e a antiga chapinha da Babyliss que nós estamos acostumados? Então, a chapinha antiga, ela não tem nenhum apoio de borracha para apoiarmos, né? Então, eu pelo menos sempre desenhei uns queimões aqui com ela. Ela chega a 230 graus Celsius, então, a outra, ela aquece 10 graus a mais, o que é maravilhoso pra gente selar aqueles cabelos mais difíceis. Ela também tem aqui, ó, a placa dela é estendida para as laterais, o que, na minha opinião, é muito bom pra fazer raiz, mas também a gente tem que tomar um certo cuidado pra não queimar a cliente. Ela também tem um cabo giratório e também o cabo dela é bastante comprido. Eu sempre gostei muito de trabalhar com essa chapinha, com essa prancha e ela sempre me deu ótimos resultados. Eu tenho ela há mais de três anos e eu nunca tive problema com ela, eu nunca precisei levá-la pra assistência, então, foi um investimento muito bom. Ela é original, produtos originais, tem o selo do Inmetro, então, sempre procurem comprar produtos originais pra não ter problemas e pra você ter uma durabilidade e poder usar com segurança o produto, tanto em você como nas suas clientes. Então, em questão de design, temperatura e utilidade, a Optima 3000 ganhou disparado, na minha opinião, da antiga chapinha da Babyliss. Não que ela não seja boa, porém, com a Optima 3000, a gente tem mais funções. Ela veio nessa caixinha aqui, certo? Linda, por sinal. Vou abrir pra vocês. A chapinha veio aqui dentro, toda protegida com plástico bolha. E aí, tirando aqui, nós temos o certificado de garantia da Roger, em São Paulo, que é onde eu compro os meus equipamentos. Nós temos também o manual da Babyliss Pro, e também vem uma luva protetora, que eu não consegui encontrar de jeito nenhum pra fazer o vídeo pra vocês. Mas é uma luva de proteção térmica pra auxiliar nos tratamentos, né? Na hora que a gente tá fazendo o procedimento, pra não queimar nossa mão. Então é isso, gente. Eu tô completamente apaixonada por essa bebezinha. Vocês encontram a Ana Roger por um preço de 500 reais, mais ou menos. E se vocês forem comprar em sites, tá? E encontrar por 100, 150 reais, pode saber que é falsificado, porque pela qualidade dela, ela vale sim o investimento. E se você ainda não tem nenhuma chapinha, se você vai começar na profissão, eu super indico pela durabilidade e pela qualidade desses equipamentos da Babyliss, que eu gosto muito, e sempre compro pra ter no meu salão. Eu tenho duas da antiga, e agora essa nova. Então, se você gostou dessa resenha, clica em gostei aqui embaixo no vídeo, se inscreve no meu canal, e também me segue nas redes sociais, que eu vou deixar todas aqui na descrição do vídeo. Então, até o próximo vídeo. Tchau!